Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, esse tem na app link na descrição. Ela tá falando assim, fora esse do foguete, se teve alguma outra experiência que botou vocês muito em risco, assim, que quase deu errado. Putz. Tem várias. Tem várias. E eu pensando aqui, lógico que não, os caras copularam, velho. Não, tem uma que foi muito legal. Olha a ideia, a ideia é a seguinte. Vamos fazer um bungee jump, que vocês conhecem. Eu queria ver se eu ia contar, você tá ficando, hein? Só que com o elástico desse de escritório, de prender dinheiro, assim. Esse elástico você compra na Calunga. Lá na Calunga, comprou todo o estoque de elástico. Mas a gente não comprou na Calunga, porque era caro. Foi de um centavo. A gente fazia assim e já estourava. Com material de qualidade. Porque a verba não foi essas coisas. Aí fica a gente lá, né? A gente pegou um monte de gente lá pra ficar trançando elástico. Fizemos uma corda com aquele negócio. Sei lá quanto, 13 mil elásticos lá e fizemos uma corda. Adivinha quem ia pular? Né? Sempre a premissa. Alguém desenha, alguém pula. Não dá pra fazer tudo, né? Eu tava ocupando lá pra fazer os cálculos. Aí, cara, beleza. Subiu lá, amarrou tudo e a gente queria mandar o cara com o elástico de dinheiro. Mas é lógico que a ideia era colocar também uma coisa de segurança ali. Se o elástico falhasse. Só que o produtor executivo do programa falou, de jeito nenhum, não vou colocar um ser humano aqui. Mas nunca, não. Vai que dá alguma coisa errada, pelo amor de Deus, se você pegou, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos comprar um manequim, né? Desses de loja, de plástico. A gente enche de areia até dar, sei lá, cento e quanto? Você pega um cento e quanto? Tinha oitenta, galera. Ah, tá. Eu tô confundindo. É lá, até lá, até lá. Aí, colocamos lá a massa suficiente, erguemos lá até lá, fica no negócio e vai, vamos soltar. E lá embaixo fica um, não sei se vocês já viram o bandidão, fica um colchão inflável. Sei. Saca? Que a pessoa lá fala assim, ah, beleza, né, cara? Se der uma merda total aqui esse negócio estourar, tem um colchão. Exato. Beleza. Chegou, mandou o manequim lá. Só que o elástico se arrebentou, cara. O manequim, ele veio, cara, que nem um míssil. No colchão, furou o colchão, enfim, furou o colchão, furou tudo. Acabou com tudo, cara. Explodiu o manequim, explodiu o colchão, deu tudo errado, velho. Aí o Gerson falou assim e falou, é, cara, acho que foi uma boa decisão. Ah, a primeira história que eu escentei nessa agência. O diretor falou assim, sabe que eu salvei a vida desse cara. Ele tá vivo por muita causa. E o cara do dono do bungee jump falou, putz, vocês me ferraram aí, porque o colchão é exatamente pra salvar o cara. Furou o colchão, o colchão é placebo, totalmente placebo, cara. É assim, pra galera ter um pouco mais de coragem pra achar que tá seguro. Porque, de fato, vamos fazer aqui também o bungee jump original. Ele não é, né, feito com uma empresa de verdade, boa, não é perigoso. Porque o elástico é feito. É que a gente fez com o elástico de dinheiro e tinha todo o suporte pra fazer. Mas o colchão, o colchão não segura nada, cara. Meu, você tá lá, quantos metros de altura? 30 metros de altura. Nossa, uns 30, 40 metros. 80 quilos caindo, cara, rasga qualquer coisa, cara. Caraca, não sabia disso. Ficou no chão, assim, ficou o maniquete. Nossa, cara, ele ficou esquartejado. Até a areia sumiu. Mas o elástico de escritório, no seu cálculo, ele deveria ter aguentado. Então, a gente fez duas vezes. Ele deveria, mas ele ficou no sol, né, também. É, não, teve uma série de... A gente gosta de botar a culpa nos outros, né. Então, o cara também que emendou lá, emendou errado. Deixou no sol onde era pra deixar na sombra. É toda aquela história. Mas teve uma vez, de fato, a gente fez duas vezes esse experimento. E uma vez funcionou também com o manequim, mas funcionou bem legal, assim. Então, logicamente, você tem que calcular, fazer uma premissa. É, na verdade, ele não rompeu. É que como ele ficou no sol, então ele esticou demais. É, ele esticou muito. Então ele foi embora, assim, ó. Tem razão. Aí, quando foi salvar o manequim, eu tinha o cara aqui. Aí, sabe quando você corta? Tomou uma chicotada. É, o elástico ainda tava lá, mas ele esticou muito. Tomou uma chicotada na bunda. Aí, o cara falou, o elástico tá bom. Caraca, velho. Tem razão. Aí, essas coisas que acontecem, mas... No começo, a gente... Éramos cinco, né? Mas depois acabou. Agora eu entendi. Aí não teve mais problema. Mas depois disso, não teve. Mas que a gente tomou mais cuidado. Mas você sabe de uma coisa... É engraçado, assim, essa coisa de experiência de palco. Eu não sou ainda muito boa nisso. Você vê, é verdade. Mas, assim, de você ter confiança na hora que você vê a situação. Então, essa da espuma é uma que faz parte da lista de experimentos do espetáculo. E o legal é quando ela é grande, né? Colorida. Já aconteceu dela vir pra cima de mim, pro cabelo. Você imagina. Ela é feita com água oxigenada, 200 volumes. Pra você ter uma ideia, que a gente passa no machucadinho. Ou pra clarear o cabelo, são 30 volumes. Então, 200 volumes é um estrado. Absurdo. E isso tudo, pra mim, ok. Mas eu não sei lidar com a espuma pequenininha. Que ela faz... E o Daniel fala que eu faço aquela cajinha. E o Gerson, os dois fazem assim. Tanã! Você tem que fazer... E eu fico assim. Porque a pessoa que tá assistindo fala... Não, deve ser o máximo mesmo isso aí, né? Não, é uma coisa. Porque o que fala tanã... Aí esse aqui faz... Parabéns, Gerson! Excelente! E eu fico assim... Aí a pessoa fala... Puxa, era isso mesmo. Você não pode ir sair. Aí a pessoa me arrasta dentro da bola do palco e eu... Acho que não ficou bom, gente. Eu achei que não ficou legal. Ficou bom, lógico que ficou. Era isso mesmo que a gente esperava, né? E aí E aí E aí Obrigado.